O que é o Cristiano Ronaldo? As equipas da Liga Francesa, parece. Dona Delores certamente iria gostar bastante, mas achas um cenário... Não seria, seria demasiadamente exigente para o clube. Últimos dois anos e terminar em Portugal no clube que me... ...deste jogo, que é para isso também que aqui estamos, Luís. Também, sob pressão, o próprio Pirlo. A gente tem aqui uma excelente oportunidade de somar esses três pontos e encurtar... ...vitórias para, calhar, e 26 empates, 41 vitórias. Telespectador Sport TV, essa gente está aqui, claro, está para outro duelo que vai poder acompanhar. Nesse facto, para já, não tem corrido bem essa aposta em Pirlo, que foi no banco desta vez, a aposta em Kielin. 2-0 esta equipa do Calhari. Luís, não é difícil de olhar quem é que fez os dois gols. O seu sentido posicional, a inteligência tática, ou adapta Danilo naquela posição, ou baixa. A vitória do Calhari, a boa notícia para a equipa agora, que também foi muito criticado nessa... Tendo a Juventus 51 golos, o Ronaldo tem 20 jornadas a sempre perder. É incrível o investimento que foi feito, a qualidade dos jogadores que tem Nilo como o segundo médio. Atenção a Simeone, pode tentar o remate. Pois ali, a experiência de que a Lina ia resolver. E combinar a conquistar Ronaldo Rabiot. A gente tem um pouco de Rabiot. Mocked-up aqui por Chiesa. O que foi uma revelação por Rougani. O Marinho, um bom touch. Danger aqui para o campeão. Um par de gols no meio-week, claro, para não. Rougani! E aí está o desfazio. 9 e meio minutos. E ele finalmente ganhou aqui na Sardinia. Apenas sérgica na sua precição. Como eu disse no começo do jogo, não se desfazem. Mais um susto. Segue o jogo aqui na Igalan. A abertura para Duncan. Só o cruzamento. E ao segundo poste, acaba por não conseguir... Mas que não tem conseguido traduzir isso de hoje em resultados. Com muito trabalho, com muito sacrifício, com muita humildade. Por repente o Godinho, bem jogado. Pode marcar e... O que desperdiça. Provocar muitas faltinhas aqui a entrada da área. Cá está, mais uma combinação. Tem o Ronaldo solto. Pode marcar Ronaldo e... Atenção. Grande finalidade. Minuto 25. Ronaldo. Sem balanços. E aí está. 2-0 para a Juve. Golo muito celebrado. O primeiro a chegar é Chiellini. Bem rápido para 36 anos. A abraçar a CR7. E cá está o número. 22 golos na série. Escorrem. E tem essa possibilidade também na Taça de Itália. A verdade é que a qualidade depois faz a diferença na definição. Só o cruzamento ao segundo posto. E impecável. A fechar Chiellini. Morata. Nunca foi. Até aqui. Está já com dois golos de vantagem. Prefere ali o passe para a CR7. Lá de finalizar. Ronaldo. E está. A tric de Cristina Ronaldo. E aponta para os orelhos críticos. Onde é que eles estão nesta altura? 33 minutos. 23 golos na série A. Acerto. 3-0 para a Juve. Vai Cristiano Ronaldo. Ali a combinação. Responder o Cagliari. Não está fácil para a equipa da casa. Não há um processo coletivo na pressão sobre a bola. A pata. Já perdeu-lhe há algum tempo. Depois a falta indiscutível. Rábio. Nove jogadores da Juventus atrás da linha da bola. Por João Pedro. Minuto 41. São quatro sem perigo. Muito forte no por um, Kiesa. Na leste, a primeira parte. A CR7 vai fazendo toda a diferença. Kiesa. Estava ali mudança de fome. Não consegue para cima. Não está a ser fácil de chegar com perigo. Passou este cruzamento. Particularidade. Poucos movimentos de retura. Facilita. Agora pode ser perigoso. Agora pode ser perigoso. Mas ali muito Godin. Duncan. João Pedro. Será a última oportunidade desta primeira parte. e... Uma reação tênue do... Tem mais um ano de contrato. E na altura, Fábio... Mas como também já falamos aqui, na antevisão... Os campeões, mais dois na Taça de Itália. Objetivo ainda... Os onzes que terminaram... O cruzamento é para CR7, mas... Ótimo e meia distância. E o remate, mas... Pode ser perigoso agora, mas... Tendo batido antes, em alguma... Em qualquer parte do corpo, portanto... Possente este Kulusevski. E... Perda de bola. Dejou. Para pressionar. Na primeira fase. Tromundiquesa. Agora ali a abertura. Na esquerda do Pan-Morata. Kulusevski. Está ali... Na área de Chesney. Está livre. E perigoso. Perigoso, porque de facto fica ali até a última... E ganhar. Com o Marinho. Tenta a suscarte. Bela parada de Chesney. A tarde em chegar. Ação à Juve. Trabalho de Kulusevski. Mas... Claro que está a CR7 em destaque. Atenção ao Cagliari. Pode ser perigoso. Vai marcar e marca. Giovan e Simeone. A fazer o... Goal do Cagliari. E de facto pode reabrir aqui um bocadinho esta partida. Simeone a marcar. O seu... Agora como é que... Vai reagir a Juventus ao golo de Frija também. O que é que... É... agreement with new barcelona president juan laporta to join the club in the summer when his contract with city expires laporta wants aguero as a replacement for the now departed luis suarez as well as a reason to make leonel messi stay at barcelona that said aguero was clear with his thoughts on the rumors of a camp new move they are all writing barça 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 aguero said on twitch let's hold on a little have a look stop we are still with city so far this season aguero has had a torrid time with injuries and as a result has lost his place in the city team to gabriel jesus let's wait and see what will happen so you